E não te vou a negar Estamos claros e já Oi, moris! Gente, mais um vídeo pra vocês no nosso VEDA, no nosso Agosto especial de vídeo todos os dias. Vocês me pediram pra trazer mais um top aí de cremes favoritos que eu estou usando no momento pra finalizar o meu cabelito aqui. E lógico que eu ia trazer pra vocês, vou compartilhar com vocês hoje os meus cremes assim favoritos que eu estou mais usando no momento. Todos os cremes que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje, gente, já tem resenha de cada um aqui no canal. Por isso eu não vou ficar falando muito sobre ele. Vou apenas dar uma pinceladinha pra vocês. Então se você quiser saber mais sobre esse produto que eu vou mostrar, o card estará aqui em cima da resenha, tá bom? Então cheio de blá blá blá, bora pro vídeo. Vamos para o top 5, gente, que é esse daqui da origem, Nasca origem. Ele é o Escolho Cachos Marcantes. Esse creme pra mim foi um achado, gente, porque assim, eu comprei ele porque eu estava em desespero. Porque eu vou fazer uma viagem e meu creme tinha acabado. Aí eu entrei numa loja e fiquei, meu Deus, que creme que eu vou comprar. E aí, tipo, não tinha nenhum creme conhecido que eu já usava. E aí eu falei, vou usar esse daqui. Eu já tinha visto algumas resenhas antes de a gente falando que ele é maravilhoso. E, gente, eu comprei. E simplesmente amei, gente. Meu cabelo ficou muito definido, muito soltivo. Ele é um creme leve e ele também é um creme de 500ml. Então, assim, ele durou muito. Tem um pouquinho dele ainda. Se eu quiser fazer uma finalização ainda, dá. Infelizmente ele já está acabando, mas ele é muito cheiroso. Tem um cheiro de fruta. Ele dura muito, tem um ótimo rendimento. Eu acho que compensa muito comprar esse creme, porque ele, gente, se você gosta de cabelo definido, esse é um creme, assim, ótimo pra você estar comprando, porque ele dá bastante day after também, porque ele deixa o cabelo muito definido. Então, os cachos duram por mais tempo. Mas ele também dá aquele volume que eu gosto, sabe? Porque vocês sabem que eu gosto, tipo, dos dois, né? Volume e definição. Então, ele é assim, gente, ele é maravilhoso. Indico muito pra vocês. Se você já ouviu esse creme aqui, comenta aqui embaixo. E se você ainda não testou, vale a pena testar. Vamos para o próximo creme, gente, que eu amo usar. Ele é maravilhoso também. O único problema dele é a embalagem, que é esse daqui, gente. O Curly Styling Cream. Curly Styling Cream da Soul Power. Ele é um modelador de caixa. Ele é um creme mega consistente. Tão consistente que você não consegue nem tirar ele do pote, gente. Tanto que no vídeo da resenha eu até falei isso pra vocês, que a Soul Power aí tem que mudar essa embalagem porque ela é horrível, literalmente horrível pra tirar o creme. mas o creme em si, o produto que é o que realmente importa, ele é maravilhoso. Meu cabelo tem ótimos day afters com ele. Meu cabelo fica sem frizz nenhum. E ele é um creme grande também, de 500ml. Ele dura muito, gente. Eu acho que ele é o creme que mais está durando assim. Eu acho que ele dura bastante por o fato dele ser muito consistente. Então eu não preciso usar muito produto pra isso. Então se você gosta de caixas assim, gente, com volume, com definição, também ele é maravilhoso. A única coisa que eu não gosto muito dele é o cheiro. Eu acho o cheiro dele meio enjoado, sabe? Não é um cheiro que me agrada. Mas assim, o resultado que ele dá é maravilhoso. Então vale muito a pena, gente. Eu amo esse creme também. Top 3 agora, gente. Gente, assim, estou apaixonada. Eu amo esse creme. Não é novidade pra ninguém. Vocês sabem que eu amo os cremes da escala. E esse daqui, gente, o amido de milho, ele é maravilhoso esse creme. Ele é 2 em 1, na verdade. Ele não é só um creme de pentear. Ele também serve pra você hidratar o cabelo. Tem resenha dele aqui no canal. Se você quiser ver, vai estar aqui no card. Mas eu uso mais ele, gente, pra finalizar o cabelo. Vocês acreditam? Porque assim, meu cabelo fica muito definido e ele fica muito leve. Quando você toca no cabelo, você não consegue sentir creme nele, sabe? É muito incrível. Pelo menos no meu cabelo, esse é o resultado que ele dá. E ele tem o que também, gente? Amido de milho, que eu amo, né? Que é a maisena. Tem manteiga de carité e tem óleo de coco e depantenol. Ou seja, ele é bem assim, batizado com coisas que a gente ama. Eu sempre falo desses itens aqui pra vocês. Outros que eu uso, a maioria contém eles, porque realmente o meu cabelo ama e fica muito bonito. E quando eu uso esse produto aqui no meu cabelo pra finalizar, gente, assim, na certa, que meu cabelo vai ficar lindo e vai durar muito. E fora que ele é muito baratinho, né, gente? Eu paguei R$5,50 desse creme aqui e ele é de um quilo. dura horrores. E o cheiro dele também é maravilhoso. Eu amo esse cheirinho, gente. É um cheiro frutal, assim, sabe? Nossa, muito gostoso. E olha só, tá acabando já porque a gente realmente usa demais. Preciso comprar outro. Então se você ainda não usou esse creme aqui da Scala, gente, é um mido de milho, vale a pena testar porque ele é realmente muito bom. Vamos agora para o segundo lugar dos cremes que eu estou mais amando para finalizar o meu cabelo, gente, que é esse daqui, o Seda by Raiza. Gente, eu fiz a resenha da linha completa aqui no canal, então se você não viu, amiga, vai estar aqui no card também. E lá eu falei que eu amei esse creme porque ele deixou o meu cabelo mega leve também e com brilho, gente. Ele é um dos cremes que mais dá brilho para o meu cabelo. Os outros que eu mostrei para vocês aqui também dão aquele brilho legal, mas por esse daqui com ter babosa, gente, ele tem babosa na forma. E eu amo babosa. Eu amo hidratação de babosa aqui em casa. Eu tenho uma plantinha que doí da minha voz, porque eu já falei isso para vocês em outros vídeos, porque eu realmente amo. Vira e mexe aí eu estou fazendo hidratação de babosa e quando a Raiza lançou esse creme com a seda de babosa, eu fiquei muito curiosa porque meu cabelo ama babosa. Babosa é uma das coisas assim que mais dá brilho no meu cabelo, literalmente. E eu gosto muito desse creme porque além de me conter olhos, o que eu mais gostei assim, gente, foi da babosa. O cheiro dele é um cheiro de menta, um cheiro de hortelã, assim. Eu particularmente gosto, eu vi que muita gente não gostou desse cheiro, mas eu achei um cheiro assim bem diferenciado, sabe? E eu amei, gente, de verdade. Só o único problema dele é que o cheiro não fica no cabelo, né? Se ficasse esse cheirinho de menta, gente, sério, eu ia amar. Mas o resultado em si que ele dá no meu cabelo é maravilhoso. Eu adoro demais. E em primeiríssimo lugar, gente, eu trouxe pra vocês o creme que eu mais estou amando usar no momento no meu cabelo, que é esse creme aqui, gente. O L'Oreal El Seve Óleo Extraordinário Cachos. Ele, gente, tá em primeiro lugar pelo simples fato dele ter muito óleo de coco na fórmula. E meu cabelo, ele ama óleo de coco, gente. Eu acho que o meu cabelo assim, de tudo que ele já experimentou na vida, ele ama óleo de coco. Isso dá super bem. E apesar dele ter óleo de coco, gente, não pesou nada assim no meu cabelo. Tanto que no vídeo da resenha eu falei pra vocês que quando você toca no creme, você sente que tem óleo ali, sabe? Ele é uma textura assim, bem diferente. O cheiro dele é de coco, assim, gente, muito gostoso. Eu amo esse cheiro. Então, apesar dele conter o óleo na fórmula, gente, é assim, não pesou em nada no cabelo. Meu cabelo ficou super definido e muito cheiroso, gente. O cheiro desse creme é que gruda no cabelo e eu amo esse cheiro. Até o meu noivo amou esse cheiro. Toda hora ele ficava pegando assim. O cheiro dele dura por vários dias, gente. Então, eu amo bastante. O meu cabelo também tem de 2 a 3 day afters com ele. Não fica com frizz nenhum. E no cabelo você sente, assim, que tá hidratado, sabe? Então, eu amo demais. E ele contém, ó, 250ml. Ele é um produto pequeno, até falei isso no vídeo da resenha, que eu queria que ele fosse bem maior. Mas, mesmo assim, ele rende muito, gente. Sério, eu fiquei impressionada com isso. Quando eu olhei assim, eu fiquei tipo, isso não vai dar nada. Mas durou muito, gente. Então, assim, ó, tá na metade. Eu ainda já usei bastante vezes. Eu acho que já usei, o que, umas 5 vezes? Ainda dá pra usar bastante. Então, assim, gente, tá super aprovado. E outra coisa que eu amo nesse creme, também assim, pra finalizar com chave de ouro, é que dá pra você também revitalizar o seu cabelo. Todos os treinos, na verdade, dá pra fazer uma revitalização. Se precisar, eu não sou fã de revitalização, mas às vezes eu faço. Mas o que eu gosto de ele é porque não pesa o cabelo. Quando eu passo mais creme no dia seguinte, para fazer uma revitalização, meu cabelo fica com aquele aspecto, tipo, pesado, pegajoso, sabe? Já isso daqui não, então. Eu amo demais, gente. Então, por isso que eu falo pra ele em primeiro lugar, porque ele é assim, gente, maravilhoso mesmo. Eu amo esse creme. Indico pra você. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei hoje de cremes de pentear. Se você tem alguma dica, se você tem algum creme que você usa aí, gente, que você ama, que você adora, seu cabelo fica top, comenta aqui embaixo, porque eu sempre tô gostando de testar, né, coisinhas novas, produtos diferentes. Então, comenta aqui, me indiquem aí embaixo. Se vocês quiserem mais vídeos assim, de top 5, top 3, top 10, comenta aqui, que com certeza eu vou sempre estar atualizando vocês. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, né, de deixar o seu like, porque o like é muito importante, gente, vocês sabem que o like ajuda muito o canal a crescer. E lógico, não se esqueça de se inscrever no canal também, tá bom, gente? Rumo aí a 150 mil. Me segue também lá nas redes sociais pra gente ficar mais pertinho, coladinho, gentinho. Todos os links estarão aqui embaixo também, tá? É isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu amei gravar e dar essas dicas pra vocês. Então a gente se vê amanhã, porque esse mês de agosto está rolando vídeo todo dia aqui no canal. Então eu te espero amanhã. Um beijo e tchau, tchau.